Não quero ouvir mais nenhum Piu, hein? Piu! Piu! Piu, Piu, Piu! Pai! Piu! 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 Pai, os cara tá perguntando por que a piranha sumiu Arrastei ela pra treta, ninguém sabe, ninguém viu Senta no pau no Piu! Quica no pau no Piu! Pai, senta no pau no Piu! Ah, quica no pau no Piu! Ela falou que não queria, mas não resistiu Falou que não queria, mas não resistiu Não quero ouvir mais nenhum pio, hein? Senta no pau no pio Vai, senta no pau no pio Vai, senta no pau no pio DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Não quero ouvir mais nenhum pio, hein? Pio! 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 Os cara tá perguntando por que a piranha sumiu Arrastei ela pra treta, ninguém sabe, ninguém viu Senta no pau no pio Quica no pau no pio Vai, senta no pau no pio Ela falou que não queria, mas não resistiu Falou que não queria, mas não resistiu Não quero ouvir mais nenhum pio, hein? Senta no pau no pio Quica no pau no pio Rama que é vamo, hein? Rap na bonda PKZ4 Rap na bonda PKZ4 Rap na bonda PKZ4 Rap na bonda PKZ4 Eu, eu